Ferguson, Missouri, domingo. Um minuto de silêncio em memória de Michael Brown, adolescente negro que foi morto por um policial local em 9 de agosto de 2014. No programa This Week with George Stephanopoulos, senador Corey Brown, de New Jersey, falou sobre a desigualdade racial no sistema judicial americano. Quando temos um sistema de justiça criminal que não cumpre o que diz o Supremo Tribunal, proteção igual perante a lei, entenda que o país reagirá a isso. Tudo começou quando o agente Darren Wilson respondeu a uma suspeita de roubo em uma loja na região. Quando Wilson encontrou a Brown, houve um confronto e ele atirou 12 vezes, matando o adolescente. A morte de Brown iniciou o Black Lives Matter, movimento de justiça social, e procedeu a as mortes de Walter Scott, na Carolina do Sul, e Freddie Gray, em Baltimore. Nesses casos, vários policiais foram indiciados. Mas indiciamentos não significam condenações. Isso causa a preocupação entre as pessoas que dizem que negros são desproporcionalmente visados na população prisional em constante crescimento nos Estados Unidos. A nossa população representa 4 a 5% da população mundial, e nós temos um em cada quatro presos neste país. E claro, há motivos para estarmos aborrecidos. Há motivos para reagirmos. Manifestantes começaram protestos em Ferguson semana passada e continuaram após um minuto de silêncio no domingo. Há motivos para estarmos aborrecidos.